A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Beleza, Ve Me conta o que tá rolando De verdade Como assim? O Johnny nunca fez nada toa Sem motivo nenhum Qual é a jogada da vez? O Johnny mudou Ele só quer passar um tempo CIDADE NO BRASIL Hum, tá. Eu sou um processante. Um Johnny Silverhand altruísta. Pelo jeito, você é uma boa influência pra ele. Um Johnny Silverhand. Um Johnny Silverhand. Cá estamos. Porra, não tô acreditando. Faz muito tempo mesmo. Fechado? E pelo jeito, já faz um tempo. Ouve, tenta entrar. Isso não vai nos impedir. Te chamamos pra um encontro e vamos ter um. Tudo bem. Joga o seu jogo. Vou só observar. Tá. Essa deve ser a senha. Acho que vamos mesmo ao cinema, pelo jeito. A gente vai nos impedir. A gente vai nos impedir. O que é que tá indo? Não tá tudo bem. É, a senha. O que é que tá indo? Não tá tudo bem. É. Muito bem! Tenta botar o projetor pra funcionar. Eu arranjo lugar pra sentar. Com certeza. A entrada é bem aqui. Tá, bora conferir o projetor. Tá, parece que eu achei o projetor. Aí tu sabe como botar isso aqui pra funcionar? Ah, interessante. Bushido 10, feito de Black. Já deve ter virado um clássico. Vamos ver. Olha só. A última coisa foi Bushido 10. Perfeito. Parece uma bosta bem fedida. Vê, a gente tá num drive-in. O filme é o que menos importa, porra. Só queria um barulhinho de fundo. Sangue, peitos, tripas. Essas porra aí. Bushido tem isso tudo. Beleza, Vê. Pode ir. Eu assumo daqui. Divertam-se aí, pombinhos. Arranjei o melhor lugar? Vem cá. Você parece o que você imaginava essa noite? Eu sabia que as coisas teriam que mudar pra gente finalmente poder ir ao cinema Só não achei que mudaria tanto assim Dá pra fingir que estamos em 2015 Nos conhecemos agora e eu ainda não sei que você é um filho da puta Mas eu gosto da Rogue de 2077 Uma versão bem inferior Então, estamos em 2015 Se desse pra recomeçar tudo, o que você mudaria? Ou não mudaria? Eu faria tudo que de vez no meu alcance no meu dinheiro Johnny, eu... O que é isso? Nada, é só... Eu tive muito tempo pra pensar enquanto você estava sumido Nas possibilidades É só isso, né? O que eu estou escondendo Mas a gente só tem essa noite É muito mais do que eu poderia imaginar Rogue, eu estou aqui com um tempo e um corpo emprestados Mas eu vim Mas eu vim Estou aqui? Eu estou aqui com um tempo pra gente Eu vou ficar aqui com um tempo Johnny, não dá. Não é justo. Achei que você queria isso. Porque eu queria. Eu tentei tanto fingir que nada mudou. Fingir que ainda sou a mesma Rogue que você conheceu. Eu até consegui me enganar por um tempinho. Eu volto sozinha. Rogue! Merda. A Rogue sumiu. Isso. Eu acho que não deve ter dado muito certo. Não. Era pra ser só uma noite maneira no drive-in. Agora ela tá puta e não me diz porquê. É algum palpite? Ideias? Lembra do Grayson? De como ele falou? De como foi estranho? Estranho não é bem a palavra, eu acho. Ele tava brincando com ela. Alguma coisa nesse estilo. Vou matutar um pouco. Me leva até a North Pole. É pra te ajudar a resolver teu lance da Rogue? Não. É o Carrie. Te conto mais lá. Só que o filme era uma merda mesmo. Tem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Vê, você precisa resgatar a Lori Costigan, esposa do Bradley Costigan, meu cliente. Os garras de tigre estão mantendo ela como refém. Se precisar de mais informações, é só conferir o resultado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Dá cobertura! Delícia de agredação! Sai daí! Vamos resolver isso! Ah! Nossa, os avocos estão acabados e ferram www.microsoft.com.br Ah! Ah! Quer alguma coisa? Vim te tirar desse buraco. O quê? Teu marido me contratou. Vou garantir a tua segurança. Vem. 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 Filho da puta! Rombado do caralho! Pronto, relaxa. Você tem que me ajudar, eu imploro. Eu vim pra isso. Vem comigo, vamos nessa. Abaixa a cabeça e fica perto. Vem. 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 Não. Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Funcionou dessa vez. Só não se acostuma. Por acaso, tem alguém que tu pode chamar? É, minha mãe. Fala pra ela se esconder num canto aí. Vão procurar tua família, teus amigos, sacou? É, e como é que fica o Brad? Se concentra em você mesmo agora. Entra aí. Vai te levar pra um lugar mais seguro. Obrigada. Vê se te cuida. A Lauren tá segura? Tô informando o Bradley agora. Valeu pela ajuda. Contrato encerrado. Don't walk. Don't walk. Don't walk. Don't walk. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.